Pessoal, tô aqui pra dar a melhor notícia do mundo, então não pula! Sabe o que aconteceu? Eu e o Rossini fizemos nosso segundo canal, isso mesmo! Primeiro link da descrição tá o meu segundo canal que chama Junior Manella e o do Rossini, João Rossini. Já entra lá, se inscreve agora, mesmo que não tem vídeo ainda, já já vai sair um vídeo super top e vários outros vídeos muito, muito top, vocês vão gostar muito! Não perca, se inscreve agora pra você ficar por dentro de tudo, ativa as notificações e vamos rumo a 100 mil inscritos já no primeiro canal! Falou nóis, fica com o vídeo aí! Batei pênis como a Maradona batia! Onde você vai? A Maradona batia assim, Maradona! É pra acabar, se fizer acaba, se fizer acaba, se fizer acaba! Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho e hoje galera estamos trazendo pro canal mais um desafio de futebol, então se você tá chegando agora já se inscreve aí no canal, demorou? Vocês se lembram que a gente trouxe há muito tempo atrás um vídeo com o meu pai e ele chutou muito lá, a gente colocou o chute mais forte do mundo que ele chuta muito bem, né? Muito forte! A gente perdeu pra variar, aí a gente pensou, vamos juntar o pai do Rossini e o pai do Juninho pra jogar contra a gente, pra ver se a gente tem uma chance! A gente também não deu certo! Fomos lhe humilhados! Humilhados! Foi pior ainda! Foi muito pior! Hoje a gente vai gravar mais uma vez contra o meu pai pra tentar ganhar! A gente vai gravar até ganhar! A galera tá gostando muito, tá deixando muito like, tá pedindo muito nos comentários, então vamos continuar, né? Vamos embora! Então você que é novo já se inscreve no canal, o vosso canal posta dois vídeos por dia, já sabe, né? Clica nesse botão primeiro, inscrever-se, se inscreve, porque eu prometo que tem muito conteúdo top pra vocês! E se quiserem que o pai do Rossini venha no próximo vídeo aqui, ó! Eu e ele, com o pai dele, deixa agora nos comentários! Hashtag quero o pai do Rossini, também segue a gente lá no Instagram, demorou, porque lá a gente grava a nossa vida por fora do canal aqui, João Rossini 7 e Juninho Manela, pra você ficar por dentro do que a gente faz! Então vem aqui, pai, mais uma vez! Se você já está aqui, tá dando desculpa agora, você tá cansado de humilhar a gente no canal ou vai deixar a gente ganhar hoje? Hã? É o quê? Hoje a gente vai fazer uns golinhos aí, alguma coisa assim, do tipo, só bater na bota! Só porque quando eu falo pro meu pai pra gente jogar driblinha, ele pipoca, ele fala não, porque ele sabe que vai tomar um pau de mim, porque eu tribo, vou driblar ele, vou fazer tudo o que eu quiser, aí ele pipoca, você não pipoca? Aí vai pra batida, é gol sem ângulo, é gol sem ângulo? Sem ângulo! Gol sem ângulo! Ah, tá disfarçando! Vamos lá, vamos lá, vou gol sem ângulo! Vamos lá, vai, vai! Galera, gol olímpico foi cancelado, meu pai falou gol sem ângulo, que é mais difícil ainda! Então vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer! Hoje eu prometo que eu não vou sair daqui sem fazer nenhum! Grava isso, hoje eu prometo que eu não vou sair daqui sem fazer nenhum! Grava isso, porque é o último eu não represento, vai! Primeiro, hein? Meu Deus do céu, eu tô com azar quando eu jogo contra o meu pai, eu tô com azar, não é possível! Segundo, agora eu faço, hein? Vai! Eu vou estourar, eu vou estourar! Não vou sair daqui sem fazer nenhum! Terceiro e último! Ó, 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 ó! Brinca comigo, não! Hoje eu não tô de brincadeira, eu vou humilhar meu pai, eu tô falando sério, eu vou dar o troco, vai! Quero ver agora! Ó, eu e o Rossini, pai, a gente não fala, a gente fala pouco, a gente espera o apito final! Vai errar, hein? Ó, a pressão! Pressão! Uau! Guete! Tranquilo, você viu que é o contrário, Rossini, daqui de três dedos, hein? É mais fácil! Ih, não tá, só fez um, se fizer só uma no três dedo, tá ferrado! Três dedo é fácil, hein? A senhora vai fazer! E o Rossini ainda ganhou, tu, vai! Errou! Fora! Fora! Proca! 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 Vamos lá, galera! Não tem, fisicamente é impossível, você tem que fazer ela roubar a bola, fugir dela aí! Então vai! Estou teu queijo, Rossini! Vai assim, vai devagarinho! Tá dois a um, hein? Vai, João, só uma pra empatar, pra não ficar tão atrás! Isso, moleque! Eu falei! Se ferrou, agora finge que tá comemorando, vai perder hoje! Hoje tem bolada, hein? Tem bolada se perder, hein? Vai mais um! Vai mais um! É mais um! Pedala, dá bike, vai! Camalhota, camalhota, vai! Fala! Não, não tem, só apito final! Então vai! Ah, não! Os passarinhos ali! Os passarinhos! O passarinho passando! Olha o que eu quero! Olha, gol, gol, foi gol! Agora o campeonato, troca o tempo! Ah, não sei o que aconteceu! Três a três! Tá bom, empate tá bom! Vai errar! Ó, pega mais fraco, mais fraco! Não! Tá bom, não! Sai bola, sai! Tirei com o olho mesmo! Três a três! Você só pode ficar um na frente agora, no desafio! Último, hein? Decisão, hein? Tá bibocando! Rossini, hoje é nosso dia, velho! Três a três agora, galera! Vamos fazer do outro lado! Eu, na direita, o Rossini e o meu pai na canhotinha aqui aberta! Vamos lá, né? Esse é o primeiro desafio! Lembrando que o próximo já vou adiantar pra vocês, que é dois toques! Aí eu quero ver! Vai! Ah! Eu falo três dedo é mais fácil, passando na frente! Não tamo aqui pra brincar hoje, se ferrou! Não deu pra festar, eu tô na trave! Vai, mais um! Ô, 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 ô! Nossa, velho! Muito aberto, velho! Muito aberto! Vai, último! Mandou uma rima! Vai, muito aberto! Ah, dá! Fizinho, hein? Ih! Que foqueiro! Viraram com o olho, Rossini! Tão tirando com o olho! Ganhando! Vocês tavam ganhando! É, ô! Nosso canal! Juninho, ô! Quanto que tá? 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 Viramos, Rossini! Viramos! Viramos, ó! Pode ir! Vai lá, Jão! Meu pai virou! Agora é você! Chapada! Nossa, Jão! Muito forte! Primeira errada! Vai! Segunda, Rossini! Chapada! Chapada bastante efeituosa, fraca! Muito forte! Ih, ferrou! Vocês não têm chance de empatar! Nada mais! Com efeito! Vai! Empata, por exemplo! Boa! Boa, moleque! Que golaço! Vou lá! Vou lá! Vou lá! Vou lá! Eu cansei de ganhar o nosso canal! Eu não sei... Tá empatado! Tá empatado! Tá empatado! Tá empatado! Não é que tá filmando? Tá empatado! Tá empatado! Tá! Você vai errar todos! Errou! Errou! Vai errar todos! Vai errar todos! Vai errar todos! Tô dando chance pro nosso canal! Você vai errar todos! Para de chorar! Para de mentir! Hashtag chorão! Acabou o nosso canal! Então vai! Vai errar! Vai errar! Vem aqui! Continua! Ué! Mas esse aqui não vai acabar! Tem mais um desafio no mesmo! Frente dois, hein! Um! Você empatou! Agora você virou! Dois na frente, ó! Você não fez? Fanta aí! Viu? Galera! Meu pai abriu vantagem aí! Um ponto na frente! Só que ainda dá, hein! Eu tô com experiência hoje! Vamos agora pro desafio do dois toques! Vocês já conhecem como que é? Vamos ver, né? Vixi! Agora ferrou! Vamos lá, pessoal! O pai do Rossini vai no gol lá pra ajudar a gente! Só que eu acho que ele vai dar uma mão pro meu pai! Eu vou começar as três! As câmeras falem! Vai! Tá, vai! Primeiro! Vamos! Eu falei que hoje eu não tô brincando! Já empatei! Vamos fazer os dois! Ah não, velho! Porraão! Vai! Terceiro! A mentira que ele pegou! Não acredito! Tudo igual! Agora vai! Meu pai! Três primeiras! Tá igual você jogou pra mim, né? Que merda! Se você acha que eu tô roubando, deixa nos comentários! Mas eu não tô! Vocês viram lá? Tem mais uma coisa! Vamos se inscrever no canal, né? Só vídeo legal! Vai! Pega, hein tio! Vai! Último! Vai! O que que aconteceu? Não, agora é o Rossini! Vai! Três do Rossini agora! Vamos lá, hein? Dá, Rossini! Dá! Nossa! Deu? Ah! Meu, como que você acerta a câmera? É impossível! Vamos lá! Um na frente, meu pai tá! Vai, Rossini! Segunda! Dominou, faz o gol, moleque! Que isso, velho! Porque você chuta de lado! Você já viu? Você chuta de lado! Chuta aqui, ó! Peito! Você tem que fazer uma, João! Senão ele já tá na frente uma! Vai! Agora! Agora! Que golaço! Que golaço! Se ligar, velho! Golaço! Que ligada! Vamos lá, pessoal! Tá tudo empatado, hein? Não faz nem ganhar tudo! Vai! E o tornozeiro, meu, tá machucado! Mas aqui, ó! Aqui é fera, velho! Vai! Aqui é fera! Aê! Agora ele não tá deixando, né? Você só tá um na frente! Só tá um... Depois o pai do Rossini vai honrar! Eu não quero ver! Não, deixou! Ele deixou! Ele deixou! Vou repetir! Você vai repetir! Vou repetir esse chute, vosso canal! Aqui nós vamos repetir! Seu pipoqueiro! Seu franqueiro! Tá deixando o franqueiro! Calma aí! Calma aí! Franqueiro! Agarra aí! Calma! Vai! 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 Vamos acabar nos pênaltis alternados! Um fez, outro errou, acabou! Eu não erro o pênalti, a gente já sabe, né? Meu pai vai errar uma hora, ele vai perder! Vai! Que errei, Henrique Dourado! Não, não tem paradinha! Paradinha não tem! Henrique Dourado não é paradinha! Henrique Dourado! Vai pra você agora! A grande final! Isso aí é combinado! Isso aí nunca viu futebol! Vocês nunca viram essa batida? Essa batida é única! Edson Vieira! Viu o goleiro? Vocês viram o que aconteceu com o goleiro? Dá replay! Dá replay no goleiro! Eu só quero ver gravar! Vai essa! Esse vai bater recorde de like, hein? Esse pênalti aí! Vamos lá! O Rocine tem que fazer! Se ele errar e meu pai fizer, meu pai ganha de novo! Vamos lá, Rocine! É a chance nossa! Partiu! Ai, meu Deus! Meu pai pegou! Ai, ferrou! Pegar o goleiro, pega o goleiro! Ah, ô, ô! Que que é isso aí? Você vai ter que pegar o dele agora! Se você fizer, acaba! Nosso canal! Vocês viram aquela batida? Eu ensinei vocês! Passa o pé em cima da bola e bate o goleiro cai no chão, hein? Aprender! Vou humilhar meu pai! Eu tô falando, sério! Vou dar os trocos! Pai, quero ver agora! Hoje eu não tô de brincadeira! Não toma aqui pra brincar hoje! Batei pelo de que uma Maradona batia! Onde você vai? Eu não batia assim, Maradona! É pra acabar! Se fizer, acaba! Se fizer, acaba! Se fizer, acaba! Acabou! Acabou! Ele ganha de novo! Já tá ficando chato! Ele só ganha! Neymar! Quem? Neymar? Que Neymar! Que Neymar! Você falou Maradona! Não tem imagem pro Neymar! Cristiano Ronaldo não! O Neymar é um! Vou finalizar o vídeo aí, tio! Já finaliza o vídeo aí! Boa, canal! Eu tô indo pro São Carlos ser treinador! Torstem pra mim, tá? Vai passar os jogos na Rede Vida de televisão! Camarado Paulista da Série A3! São Carlos rumo à Série A2! Boa! Vamos lá, todo mundo assistir! É nóis, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Tamo junto! Ferrou, né, velho? De novo, né, Julinho? Falei! Ferrou! Ferrou, velho! Os caras são velhos, mas são bons! Então, tem jeito! Tem que falar, velho! Tem que falar, velho!